E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos para onde, meu amor? Hoje vamos fazer um passeio de bate-volta a Sintra. Fica a, não sei, diria uns 40 quilômetros daqui da onde a gente está. Se fosse do centro de Lisboa, mais perto ainda. E vamos ver, passar o dia lá e voltamos ao final do dia. Vamos ver o que é que a gente encontra por lá. Estamos levando canas de pequenos. Equipados. E vamos de mota. De mota, né? Que aqui em português chama mota. A casa está aqui uma bagunça. Mas na volta a gente arruma, né, meu amor? Sempre. Sempre. Deixa a obrigação para depois. Tchau. Chegamos aqui em Sintra. E aí, meu amor? Que frio, hein? Rapaz, aqui é mais frio que... Do nada começou o frio. A gente parou aqui na estação do metro. Do... É, comboio. Aqui é trem. É, comboio. Então vamos olhar aqui para onde é que a gente vai começar, o que é que a gente vai fazer. É, a galera que não vende de moto, de carro, para aqui, né? É, mas a gente já passou pelas ruazinhas e é bem diferente. Muitas casas, não tem prédio. É. Aquelas cidades... E você vê que é bem calmo aqui, né? Tipo, Lisboa, hora dessa, tá fervendo. A gente tem a parte de duas pessoas saindo na mão ali, mas... Pô, ainda teve treta. Mas pronto. Então, ó, se você vier de comboio... Ah, que legal. Vai, só vai um na frente, você viu. Hã? Vai um na frente e um atrás. Não vim, não reparei, não. Então, ó lá, ó lá, ó. O comboio vindo, ó. Então, ó, você vier de comboio, né? De trem, você vai saltar aqui. Aí a gente tá dando uma olhadinha aqui no mapa para ver. É, vamos lá. Acho que a gente vai no centrinho, né? Parece que tem um centrinho. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos nessa. Vila Centro Histórico. Cadê? É aí que a gente tá? Aqui, a gente parou. A gente parou aqui, tá uma olhadinha. A gente parou na frente de um mapa do mapa de Sintra. A gente tá aqui, ó. Tem essa rua que só passa pedestre. E onde é que é o palácio que a gente quer? Ah, aqui é o Vila Centro Histórico. Ah, então acho que é aqui que a gente tem que dar um rolê, ó. Ah, então acho que é aqui que a gente tem que dar um rolê, ó. A gente foi no centro errado. Aqui é o centro mesmo, tipo, da cidade, né? Onde chega o comboio. Mas acho que aqui que é o centro histórico. E o palácio? O palácio a gente tem que procurar. O Cabo da Roca. Gente, tá muito frio hoje. Tô chocada. Caramba. Vamos dar uma primeira volta aqui. É. Depois a gente segue pra cá. E depois vai no palácio. Tá bom. Partiu. Mas eu queria comer um croissant. Bora. Bora. Tá com fome, né? Então vamos. Olha aqui, ó. Eu passei de moto, vi o nome dessa loja. O melhor croissant da minha rua. Adorei. É porque eu fiquei com vontade de comer. Tão cara boas croissants aqui, viu? Bora ver se é o melhor croissant da rua mesmo. Gente, o que eu tô com os deus? Tchau. 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 E aí, meu amor O que você achou? Muito bom Bom, né? Diferente É doce por cima Esse negócio aqui branco É tipo uma suquinha A gente pegou com uma limonadazinha Eu gostei, agora só podia estar mais quentinha Mas tá o estilo mesmo O queijo ele só colocou, não esquentou nada É, né? Então é isso, mas tá gostoso Eu gostei, é diferente Oh, Dudu disse que vai fazer Vai ligar pra mãe aí pra contar, né? Alô da mamãe Como é que tá a viagem? Não funciona, viu? Não funciona? Baby, alô Eita, funcionou Funcionou? Funciona? Funciona? Funciona E como é que é o preço aí? Cartão virtual ou gratuita, sei lá, nova chamada Não ali, ó, tá a tabela ali Funciona, funciona Pra ligar com os outros países e tudo Olha, que engraçado Parece que tá imitando o mundo Imitando o Londres, né? Ai, já apertou aqui os dois É bom só É bom que a pessoa pode falar com privacidade, né? Na cabine Tá aí, ó Um pedacinho da Inglaterra aqui Pena que tá pichado, nada vê isso A gente tá aqui nessa vista linda, ó E ó quem tá ali, ó O Castelo dos Mouros Da minha família, viu, amor? Porque eu sou moura Moura Esse é dos Mouros É, esse é dos Mouros Ai, Jesus Ou seja, do seu marido Eu Você é mouro, eu sou mouro Mas eu não sei se vamos entrar lá hoje Mas a gente vai lá Porque eu li que dá pra visitar um pedaço sem pagar É, né? Até chegar lá na portaria onde paga Já dá pra ver alguma coisa Ah, então vamos lá Vamos lá, vamos adiantar Vamos lá depois, né? Vamos no palácio, né? É o palácio da pena É O que a gente escolheu Porque a gente também não vai sair entrando em tudo Pagando tudo Que é erro, né? Sim, a gente é ganheiro Mas é porque A gente vai cair uma coisa de cada vez Chegamos aqui no Centro de Sintra E vou dizer uma coisa, viu, rapaz Motinha Top pra fazer esse passeio Antes que alguém fale Aqui o povo para a moto na calçada mesmo, né, meu amor? O importante é não atrapalhar ninguém Pois é É, 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 é normal Não tá atrapalhando ninguém Não tá atrapalhando Inclusive é uma calçada aqui, né? É atrás do lixo, né? É, paramos atrás dos lixos aqui E, nossa, é muito bom vim de moto Porque é realmente de carro aqui Não tem vaga As ruas são apertadas Mas o centro é muito legal mesmo Aqui tá manchêpo Lá embaixo você achou vazio É porque lá, aquele centro que a gente tava ali Era A pessoa que chega do comboio ali Não, e ali era pra morador mesmo A parte turística mesmo, acho que é aqui Vou fazer um filme Um filme, um videozinho Mais de perto lá pra vocês verem A gente parou aqui em frente ao Palácio Nacional de Sintra Mas também não vamos visitar A gente vê essas pontas aqui Até em algum vídeo que eu fiz ali embaixo Engraçado, agora tá quente Tá um frio, calor do nada Que loucura Mas não vamos entrar não Vamos lá Acho que hoje a gente só vai entrar no Palácio da Fena mesmo A visão, que acho que é a visão contrária agora Depois a gente vê se essas lojinhas É Depois é E olha aqui a nova vista E aquele vídeo que eu fiz Lá atrás Foi daquele murinho branco aqui Cadê meu dedo aqui Esse muro branco E agora a gente tá aqui do outro lado No centro histórico lá Acho que é o centro mais atual Isso Foi muito rápido Sei lá Três minutos pra chegar aqui Cinco minutos É Tudo bem engarrafado, né? Tudo Tudo bem engarrafado Se vinha de carro, preparem-se O Dudu me inventou de ir no miradouro, meu irmão Já a gente já subiu foi escada, viu? E não termina não Tanto miradouro que a gente viu aí De graça Essa é de graça também, mas Sem precisar pagar penitência Meu Deus do céu Estamos sedentados Tem mais? Ah, pelo amor de Deus Não brinque não Oxi Não tem o que Chegamos aqui E cadê miradouro? Agora vamos descer Porra, Dudu Na moral, viu, velho? Me fez subir aquela escada toda panada Mas pelo menos a rua aqui é bonitinha, ó Ai, vou tirar uma foto Pera aí Bom, a gente lê em algum lugar Que esse lugar que era bom pra comer O meu travesseiro de Sintra Nunca comi Então bora lá Vamos entrar pra ver aqui Bom, escolhemos aqui o sabor Qual foi o sabor? Kinder Bueno Kinder Bueno É o tradicional O tradicional O tradicional é ovo Pera aí, calma É ovo e amêndoa, né? Tá quentinho ou não? Tá Mas a gente pegou esse que aí Se fosse ovo, Dudu não ia comer Bora, falando Calma, amor Não, tô explicando Ush, você que me dergando? Não é? É bom, é uma massa com chocolate, é bom? É? Minha vez agora, Val Minha vez de experimentar O cheiro é bom É bom Não é nada diferente de É uma massa com chocolate Eu acho que ia gostar mais de Nutella Mas esse tá bom também Tá bom De ligar pra comer, tchau Gostoso É aprovado Sim, meu amor Agora dê seu veredito aí Porque você falou um monte de coisa Que na hora do vídeo Você não disse Tava bom porque foi feito na hora Ele não pegou Jogou no micro-ondas Não, tava quentinho Porque acabou de ser feito Então É A massa tava boa Periquita aprovada Como, voltando, né? Que eu tinha dito Realmente é o sabor Kinder Bueno Não é o sabor tradicional É o sabor de eggs E amêndoa Que é tipo esse eggs Que a gente fala Porque tudo aqui é Sabor de ovo, né? Vira pra cá Tô falando com você Mas aí Esse egg deve ser tipo Pastel de nata, né? Tipo um cremezinho Assim, dentro Mas a massa foi boa Gostei Você comeria de novo? Comeria várias vezes E foi quanto? Foi R$1,70 Foi bom, né? Vale a pena Mais de um lugar Tudo esse preço Tudo esse preço R$1,70 Agora, depois a gente vai comer a queijada Na volta Na volta A gente foi comer O Travesseiro de Sintra Na Periquita E agora a gente Ali só quer Depois que a gente viu Que a gente tava na Periquita Dois Essa é a Periquita Um E tá só cada E a outra tá vazia E tipo assim É o mesmo restaurante Gente É a mesma comida Que serve aqui e serve lá Então fica aí a dica Se tiver a Periquita Um cheia Vai na Periquita Doce Ai, zero maturidade E aí E aí E aí E aí E aí finalmente chegamos Na atração paga do dia Eita porra Eita porra Na hora que eu fui filmar o negócio Eu vou passar na frente Então detalhes aqui Vamos mostrar A gente estava achando vazio lá embaixo O povo está tudo aqui para ver esse palácio O rapaz ali embaixo falou Que é o palácio mais visitado da Europa Mas vamos dar algumas informações importantes Aqui por exemplo Calma, calma, calma Olha lá, a gente teve que comprar Antes não dá para chegar aqui e comprar na hora Tem que comprar com antecedência no site De preferência no dia anterior Porque às vezes no dia não encontra mais E é isso Alguma consideração a fazer? É para uma moto ali Sorte também Esse carro estava alinhado Esse carro está lascado Eu vou procurar até saber como é que faz para vir Porque eu acho que de carro é uma coisa que não vale muito a pena Rapaz, pode ser que estacione bem longe Tem vários carros É, mas você vê a ladeira que é para subir? É É muito longe isso aqui, pô Enfim, bora lá Vamos lá Vamos conhecer Entramos E a gente já descobriu por que é que se chama Palácio da Pena Não, Pena tem que subir tanto, né? Rapaz Rapaz É ladeira, viu? Tem que ter físico Mas, ó Esqueci de filmar Ali embaixo tem um ônibus É Vou ver se eu filmo depois o ônibus E aí você paga Peraí, meu amor Que eu falo, eu sugo Paga 3 euros por pessoa E de volta, né? Mas esse aqui já faz parte do jardim Eu sei Sim, eu sei, pô Mas aí qualquer coisa a pessoa paga para subir Depois só desce, né? É isso Quem não aguenta Se for um idoso Não aguenta não É verdade, é um monte de idoso Mas tudo descendo Não tô vendo um idoso subindo Ah, não, não tem idoso subindo Então vamos calar a boca Para de reclamar que a gente é jovem Tamo quase chegando E agora já dá pra ver, ó Uma parte dele Ih, meu amor Tá cansado? E olha a fila ali do buzu A galera paga Porque é curto Foi bem Bem menor do que eu imaginei A gente dizia que ia 30 minutos Mas só pra ninguém se atrasar mesmo É Em 10 minutos você tá aqui É uma ladeira Mas é uma ladeira curta Um jovem Normal Pode subir tranquilo É realmente É chato pra idoso só Mas vamos lá, né? Pra alguns, né? É, depende do idoso Tem idoso que é mais forte Do que muito jovem Mas é isso Vamos subir mais um pouquinho É, né? É, né? Meu amor, finalizamos aqui agora o passeio E eu acho que a entrada em si no castelo Porque você tem a opção de pagar para ficar no parque Ou para entrar para visitar lá dentro Só que eu acho que a visita lá dentro não vale a pena Principalmente não por causa do custo Mas por causa da fila Que até lá dentro na hora da visita tem fila para você andar Para ver as coisas E você quando tem acesso ao parque Já dá para você andar ao redor do castelo Já dá para tirar foto ali Você só não vê lá dentro Lá dentro não tem nada demais Vocês estão vendo aí uns pedaços também Lá dentro e é isso É muito grande a área Aqui tem uns jardins Também não vejo Tipo assim, a gente esperou 30 minutos para conseguir entrar no castelo Isso porque é a hora marcada né A gente marcou para 3 horas da tarde Comprou com antecedência E aí tivemos que esperar 30 minutos na fila E depois lá dentro era a fila para ver as coisas Aí sinceramente eu não virei de novo E eu não indicaria Eu acho assim Que vale mais a pena você pagar para entrar só no jardim E conhecer por fora Porque eu particularmente gostei mais Foi a minha opinião né E é isso Então agora vamos seguir Vamos para o próximo lugar Que é um lugar bom que eu garanto Olha o lugar maravilhoso aqui Que o bonito falou Ei menino que gosto de hambúrguer Esse lugar é maravilhoso Ele ama Burger King né irmão Comenta aqui embaixo se você é time McDonald's ou Burger King Ainda do é Burger King e tal salto Foi, estou morta Eu vou apagar quando eu cheguei em casa Agora eu preciso comer que eu estou com fome Com licença Agora é a hora que ele vai tomar um energético Na hora de ir embora Vai voltar Não, não, não Não, 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 não